A tecnologia 5G aumenta em muito a velocidade das telecomunicações. É o top que existe nessa área das telecomunicações. Hoje nós temos a tecnologia usada pelas operadoras do país de 3G e de 4G. Agora, a maior fornecedora de equipamentos para 5G é a Huawei, que é uma empresa chinesa. E o país está querendo implementar a tecnologia 5G. Para tanto, ele promoverá uma licitação no ano que vem para a aquisição de equipamentos para que seja implementada a tecnologia 5G. Acontece que essa indústria chinesa, que é a maior do mundo, tem poucos concorrentes. E, por questões até de política, está havendo uma reação muito grande dos Estados Unidos a entrada dessa empresa chinesa, sob a alegação de que ela poderia interferir por ataques cibernéticos na vida dos países. Esse argumento é em função de, mesmo sendo uma empresa chinesa que eu acho que não é nem empresa estatal, o fato de ela ser chinesa, ela está sujeita às imposições do Partido Comunista Chinês e o país ficaria vulnerável à intromissão política na vida interna dele. É uma briga política. Agora, fora isso, está havendo uma reação muito grande das operadoras brasileiras que já operam com 3G e 4G com equipamentos dessa indústria chinesa. No caso de a indústria chinesa poder participar da licitação e vencer, a entrada dos equipamentos dela será uma continuidade dos equipamentos que já existem para 3G e 4G. Agora, se for proibida a participação dela, as operadoras brasileiras terão que substituir os equipamentos da Huawei que são usados para o 3G e 4G. Então, são duas coisas aí. Há uma questão política, ideológica e há uma questão prática de custo, pois que, se ela for proibida de participar da licitação, as operadoras brasileiras terão que substituir os seus equipamentos e isso afetará o custo do serviço das operadoras para o público. É uma briga que vai dar muito o que falar ainda. Agora, a preocupação que deve nortear tudo isso é uma preocupação técnica. Isto é, será que nós termos mais equipamentos dessa indústria chinesa no país exporá o país a ataques cibernéticos? Será que este receio é verdadeiro? Eu acho que a decisão do governo de permitir ou não a participação dessa empresa chinesa na licitação deve se basear num estudo técnico. E, de outro lado, eu pessoalmente me preocupo, porque o atual governo não tem muito viés técnico, haja vista os desastres que têm acontecido em várias áreas, inclusive na área da pandemia. Então, a grande preocupação nossa não é seguir os Estados Unidos e não aceitar a Huawei, mas tomar uma decisão técnica. E todos devem forçar o governo a fazer isso. Até a próxima!